Para garantir a qualidade do combustível que vai para o tanque do seu carro, a Rodoio faz constantemente o controle nos postos. Então, a gente passa uma rotina no nosso trabalho de visitar os postos do Rodoio, acompanhar como está o produto, verificar se tem algo anormal, para manter sempre um padrão de combustível. São analisados os seguintes pontos. A densidade do produto, o percentual de mistura do etanol na gasolina, as características visuais, entre outros fatores. Portanto, quando você abastece em Xancherê, nos postos altos da avenida e alto das torres, pode ter certeza da qualidade. Está de qualidade o produto aí, está tudo dentro da ordem, da regulamentação da ANP, e o combustível está aprovado. Pode vir tranquilo, que vai ter um produto de qualidade, e sempre amparado junto ao posto e o controle de qualidade da Rodoio. Tchau! 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 Tchau!